Coisa tão simples, tão simples e tem instalador que não fala com os clientes É, não dá pra entender, o cliente quer saber como é que faz pra colocar som nas câmeras Pra câmera poder captar o som ambiente do local Gente, é muito fácil, é muito simples, beleza? Fica comigo no vídeo aí que eu vou te dar uma dica hoje bem interessante Pra você colocar som ambiente nas suas câmeras, no seu sistema de câmeras, beleza pessoal? Fica aí comigo Pois é, olha só, os caras vão lá na sua casa Bom, existe instalador e instalador, né? Igual mecânico, não é verdade? Existe mecânico que troca com a peça e existe mecânico que conserta a peça, né? Antigamente os mecânicos consertavam a peça Hoje em dia os mecânicos só querem trocar de peça Tem nada contra mecânico não, tá galera? Mas é muito bom quando a gente encontra um profissional que pega uma peça e olha assim Poxa, essa peça tem recuperação E se não for uma coisa que vai atrapalhar o funcionamento da máquina, do produto A qual essa peça tá sendo encaixada Gente, o que não consertar? Na verdade, existe instalador que vai na casa do cliente Instala o sistema elétrico, o sistema eletrônico na casa do cliente A câmera, o DVR, o HD Deixa tudo funcionando, configurado no celular direitinho No Wi-Fi, certinho, bonitinho A pessoa entra em tudo quanto é lugar do mundo E vê lá como é que tá a casa dela em tempo real É uma coisa muito legal que as pessoas fazem hoje em dia O sistema de segurança hoje é um investimento necessário Se você quer ter uma casa hoje bacana Você tem ali na sua casa seu cachorro, seu papagaio, seus filhos, sua mãe, seu pai Você tem o que é o mais importante da sua vida na sua casa Então o investimento é segurança, hoje eu não canso dizer É essencial pra quem quer ter uma vida mais digna, mais segura Beleza? Cuidado dos seus dentes queridos, com mais segurança, né? Com mais tranquilidade E olha só, galera O profissional vai na sua casa, instala tudo lá pra você direitinho, bonitinho e tal Só que depois você vê que você não tá conseguindo ouvir o som ambiente do sistema de monitoramento da sua casa E você pergunta assim Você vem na loja Se já chegou uma mulher aqui na loja Essa semana, que eu tô fazendo esse vídeo Chegou um casal aqui na loja E você, poxa, instalaram pra mim lá na minha casa Um sistema de segurança lá em vídeo monitoramento Mas eu não consigo ouvir o que as pessoas falam na minha casa O som ambiente É possível a gente ouvir o som ambiente? E eu falei com a mulher Claro que é possível Só de instalar o microfone das câmeras As câmeras de verdade, de vídeo monitoramento, não tem com microfone, né? Elas não capitam o som ambiente Diferente daquelas câmeras IP, né? Aquelas câmeras igual a lâmpada que monitora Aquelas câmeras IP que funcionam via Wi-Fi O que eu não te recomendo Não é uma coisa profissional Aquilo ali é pra quebrar um galho, tá? Aquilo ali é pra quebrar um galho Lâmpada IP hoje, via Wi-Fi Que você pode baixar o aplicativo e olhar da onde você estiver Aquilo é pra quebrar um galho O sistema de segurança grava 30 dias na sua casa lá O que acontece na sua casa em 10 câmeras Em 5 câmeras, em 20 câmeras Então é um sistema que tá anos luz de diferença Da câmera IP, da câmera com Wi-Fi É muito melhor o sistema de segurança Então eu falei que a pessoa, não, tem condições sim De você colocar o som ambiente nas câmeras Mas não vem de fábrica O instalador deveria falar com você Então, por que esse vídeo, pessoal? Porque quem tá assistindo esse vídeo Que tem vontade de instalar um sistema de segurança na sua casa Você já sabe que eu só pedi o instalador Olha, eu quero as câmeras com microfone Microfone é um bichinho desse aqui, ó Vou pegar, vou abrir pra vocês aqui Na verdade aqui tudo é ao vivo e a coisa, galera Não tem esse negócio com a gente, não Meus vídeos não tem roteiro Não consigo fazer roteiro Igual a galera faz aí roteiro Faz isso, faz aquilo E os vídeos são mais naturais e tal Eu não pretendo ficar milionário com o YouTube Então é feito assim de cabeçada mesmo Bom, isso aqui, ó É um microfone Ele capta a voz do ambiente, do local E através desse cabinho É um cabo de áudio e vídeo, né? Ele vai captar o som Aqui vai ligar na câmera E aqui vai pro DVR E vai levar lá pro DVR O som Ambiente Que tá captando através desse microfone aqui Beleza? Então é muito simples É só você quando contratar a pessoa Pra instalar na sua casa O sistema de monitoramento Fala assim, olha Eu quero as câmeras com som ambiente Então você bota, por favor, no meu microfone Isso aqui custa na faixa de Bom, na minha cidade aqui Custa na faixa de 40 reais Um microfone desse Você vai gastar mais 40 reais Pra colocar um microfone desse Em cada câmera Beleza, pessoal? Então não esqueça disso Você só quer o som ambiente da sua câmera O seu vídeo monitoramento em câmeras No DVR No sistema Lá no seu telefone Lá quando você tá vendo Você tá no Rio de Janeiro Você tá lá Acesso do celular lá Pra assistir o que tá acontecendo Na sua casa Você vai ouvir Tudo que seus filhos estão falando Tudo que tá acontecendo Na sua casa Se você colocar um microfone Na sua câmera É muito simples, galera Não sei por que Que existe instalador Que não faz isso Existe instalador Que vai lá E instala a câmera Mas não coloca isso aqui Na sua câmera Nem fala com você Que existe essa opção Espero você Depois de um tempo Perguntar Quer dizer Aí se você ligar Pra esse instalador Você vai ter que pagar O deslocamento dele lá Pra instalar esse aqui Que não vai ser por menos aí Dependendo do tanto De câmeras que você tiver 100, 150 reais 200 reais Dependendo do tanto De câmeras que você tiver Que o cara vai ter que deixar Alguma coisa que ele tá fazendo Pra pegar um carro Ou esse cara E ir lá na sua casa Ou na sua empresa E instalar esses microfones Nas câmeras que instalou pra você Essa é a dica de hoje, pessoal É simples Mas é feita com carinho Com muito amor Agradeço a vocês aí Por estar contribuindo Pro canal crescer Deixa seu like Deixa seu comentário Peça algum vídeo Se você quiser Que a gente faz Se eu não souber Eu vou aprender Vou pesquisar Dentro da minha área Pra poder trazer pra vocês Valeu, pessoal Beijo no coração Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau